Bom dia criadores, hora da saída em algum lugar no Brasil É isso ai meu filho, dá um alô ai para os criadores do grupo, dá um alô Um alô meu amigo Luciano, Luciano Locutor, grande abraço A todos aqueles que curtem a página dos criadores de caboclinhos, um alô a todos Hoje é quinta-feira em algum lugar no Brasil Cuida, cuida Enche o peito e bate meu filho, manda um alô ai despedida ai para a galera de saída do setor, cuida É isso ai galera, 9 horas, banho de sol por hoje foi bom, cuida cuida É isso ai, é o lugar do Brasil, só um novo